ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato de reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa de ser vindo as seguintes proposições no primeiro turno, da quais designou como relator os deputados abaixo mencionados. Projeto de resolução número 148-149, deputado João Magalhães. Projetos de lei 2.215-2020, 2.962-2.963 e 3.222-2021, deputado Raul Belém. Passa-se a primeira fada hora do dia e compre a discussão e votação de pareceres, sob proposições sujeito de apreciação do plenário. Projeto de lei 2.814-2021, em primeiro turno. Revoga a lei 23.477, de 5 de dezembro de 2019. Autor, deputado Elita Arquino, relator e ex-presidente. De autoria, deputado Elita Arquino, o projeto de lei em epígrafe revoga a lei 23.477, de 5 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a cessão de direitos creditórios de titularidade do Estado relacionados com a Companhia e Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig. Publicado no DL 18.06.2021, foi a proposição distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Aprovada a Comissão de Constituição e Justiça, vem a matéria agora a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com inciso I, do artigo 102, Regimento Interno. A proposição análise pretende revogar integralmente a Lei 23.475, de 5 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a cessão de direitos creditórios de titularidade do Estado relacionados à Companhia e Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig. Pela ordem, presidente, é que eu tinha apresentado... Tem, Vossa Excelência, a palavra pela ordem. Eu havia apresentado um protocolado, um requerimento de retirada de pauta. Eu gostaria só de, Vossa Excelência, que a assessoria, se possível, localizasse esse requerimento para, dentro da possibilidade, fazer apreciação. Houve um equívoco aqui da consultoria, da assessoria. Os requerimentos foram apresentados no prazo devido. Mas nós só tomamos conhecimento já durante a leitura do relatório. Eu vou sugerir que nós deixamos de receber os requerimentos. Em vez de apresentarmos o relatório hoje, como relator e presidente da comissão, vou distribuir em avulso e nós voltamos a analisar a matéria na próxima terça-feira. Estão todos de acordo? Estando todos de acordo, o presidente vai distribuir em avulso os projetos de lei 28.14.2021 e 2.836.2021. Passa-se a terceira fada do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão 10.750.2021. Requer seja encaminhado à terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e à presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedir de providência para que avalie a possibilidade de implementação de um centro judiciário de solução de conflitos e cidadania Sejusk, na região de Venda Nova, no município de Belo Horizonte. Autoria, deputado Cristiano Silveira. Em votação, requerimento. As senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Requerimento de comissão 10.744.2021. Requer seja realizada audiência pública para debater a parceria público-privada celebrada entre o Estado e a Minas Arena, gestão de instalações esportivas S.A., referente à concessão do Complexo do Mineirão. Autor, deputado Roberto Andrade. Em votação, requerimento. As senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Requerimento de comissão 10.741.2021. Requer seja encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Estado de Prejeamento e Gestão, CEPLAG, e à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que, na forma do disposto nos artigos 22 e 42 da Lei nº 15.293, de 2004, seja concedida aos servidores ocupantes do cargo de superintendente ou jornal de ensino a devida progressão na carreira em face da obtenção de certificação para o desempenho da função. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, requerimento. As senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Requerimento de comissão 10.738.2021. Requer seja realizada audiência pública, para a qual sejam convocados o diretor-presidente da Copaz-MG, o gerente da unidade Serviço de Apoio Administrativo Sul, e o senhor Rafael Matheus Pereira, para debater a imposição de vacinação contra a Covid-19 aos funcionários da Copaz-MG, sob pena de demissão por justa causa, em vista ou disposto na portaria MTP, nº 620, de 2021. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Em votação... Para encaminhar, presidente? Em vossa excelência, a palavra para encaminhar o requerimento. Requeiro de vossa excelência o adiamento dessa propositura, de votação, da votação dessa propositura. Requerimento do deputado Zé Reis, que solicita o adiamento de votação desse requerimento. Em votação, requerimento... Para encaminhar, presidente. Tem vossa excelência a palavra para encaminhar. Presidente, aqui na comissão de administração... Bom dia, não é? Bom dia. Desculpa. Aqui na comissão de administração pública, nós temos a prática de aprovar todos os requerimentos da realização de audiência de todos os colegas parlamentares que assim o desejam. Então, eu vou encaminhar, contrário ao adiamento da votação, porque, nesse caso, não está discutindo o conteúdo, como muitas vezes a gente, ao discutir conteúdo em proposições, de fato, a gente retira de pauta, adia a votação, para discutir melhor o conteúdo. Neste caso, é audiência pública. Eu acho que a gente tem tido a prática de sempre aprovar requerimento de audiência pública. Eu compreendo o posicionamento do deputado Sargento Rodrigues ao colocar pela convocação, de modo que garanta a presença daqueles que precisam vir prestar os devidos esclarecimentos. Então, como a gente tem uma prática aqui na comissão de administração pública de sempre aprovar requerimentos no que se refere à audiência pública, audiência pública para fazer o debate. Eu não vejo justificativa para, neste caso, de uma audiência pública, onde aqui a gente não está votando conteúdo de matéria, a gente não está votando conteúdo de projeto de lei, ou mesmo requerimento. O requerimento não tem um conteúdo, o requerimento pede a realização da audiência. Então, por esse motivo, eu acho importante votar o requerimento, que já foi apresentado em outra reunião. Esse requerimento não é novo, tanto é que está na pauta há mais de 24 horas e foi recebido em reunião anterior. Então, é o meu posicionamento. Eu vou sugerir, deputado Zé Reis, que nós façamos uma alteração no requerimento, substituindo o requerimento de convocação para convite. Aceito, presidente. De bom gosto. Obrigado. Em votação, requerimento com a devida alteração, salvo emenda. As senhoras e deputadas, senhoras e deputadas, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, a emenda. As senhoras e deputadas, senhoras e deputadas, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado com a emenda. Requerimento 10.735, 2021. Requer que seja formulada manifestação de apoio à vereadora Carina Rosa de Oliveira Santos, da Câmara Municipal de Serro, pela aprovação do projeto de lei 011, 2021, que dispõe sobre o Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente, CODEMA, na busca de conceder maior legitimidade e efetiva participação popular de forma econômica na composição do órgão. Autora, deputada Beatriz Serqueira. Em votação, requerimento. As senhoras e deputadas, os senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Requerimento foi aprovado. Requerimento de comissão 10.703, 2021. De autoria, deputado Cristiano Silveira. Requer seja encaminhado à CEPLAG, pedir informações sobre os critérios utilizados para definir a ordem de pagamento do passivo referente às férias-prêmios convertidos em espécies devidas aos servidores públicos estaduais, uma vez que vários servidores relatam falta de transparência no processo de pagamento e indícios de que o critério da ordem cronológica de publicação da aposentadoria tem sido desrespeitado. Requer ainda a divulgação do calendário de pagamento, de acordo com a data da aposentadoria, para que os servidores tenham ciência com antecedência sobre quem será contemplado no mês. Em votação, requerimento. As senhoras e deputadas, os senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Requerimento foi aprovado. Requerimento de comissão 10.701, 2021. Requer que seja realizada audiência pública para debater a extinção do escritório regional do IPEM-MG, localizado em Belo Horizonte. Autor, deputado Cristiano Silveira. Em votação, requerimento. As senhoras e deputadas, os senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. A presidência recebe e solicita que seja pautado para a próxima reunião, requerimento 10.755, 2021, de autoria da senhora deputada Ione Pinheiro, que requer seja encaminhado à Copasa, pedido de providência para a construção de rede de esgoto no bairro Nossa Senhora de Lourdes, município de Birité, precisamente na Avenida Pará e Rua Santa Marta, em caráter de urgência, em anexo a baixo assinado. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença das deputadas Ione Pinheiro, Beatriz Serqueira, Laura Serrano, os deputados Sábado Souza Cruz, Bruno Engler, Bruno Engler, Zé Reis, Sábado João Paulo, Elita Arquini e Charles Santos. Nós agradecemos a presença de todos. Determino a Labratura da ATA e encerro os trabalhos. Deus abençoe a todos e saúde também para todos. Terça-feira, 14... Terça-feira, 15... ... Obrigado.